E de felp, eu vou te passar a visão Mas essa é a Didi Turca, representa a porreada Vai começar açougadinha, açougadinha, açougadinha E de felp, eu vou te passar a visão Mas essa é a Didi Turca, representa a porreada Vai começar açougadinha, açougadinha, açougadinha Vai começar açougadinha, açougadinha Vai começar açougadinha, açougadinha, açougadinha Vai começar açougadinha, açougadinha, açougadinha OH CHUCHUCA V Contacto no avion plusieurs Obrigado.